Se ligar nesse site que eu trouxe aqui pra vocês hoje, esse vídeo vai ser bem básico, é só porque eu tava dando uma pesquisada de Wide Rift e falei Caraca, o Wide Rift, Wide Rift não, Wide Rift Fire aqui, ele tá bem completinho e aí eu resolvi trazer pra mostrar pra vocês como que tá esse site completo Não é meu site, tá? Não tenho parceria, não tenho nada com os caras, mas eu quero até analisar, eu vou entrar em algumas coisas aqui, ver se eu concordo, se eu não concordo Mas ele tá com tier list, que era o que a gente sempre olhava aqui, sempre analisava, eu não gosto tanto da tier list dele, se eu vou ver aqui com vocês rapidão Ele tá com tier list de runa, tier list de item e ele tá com todos os champions aqui e olha que legal, por exemplo, você clica na, sei lá, na Fiora, vou clicar aqui com vocês Aí aparece a build completa dela, aparece aqui os itens tracionais e quantos você deve comprar, aparece aqui o upskill de runa, aparece um guide de Fiora aqui do Youtube Não sei se é deles, é do Stuart, normalmente os vídeos que tem aqui Aparecem as habilidades com um bonitinho explicando e depois ainda aparece uma conclusão, por que você deve fazer, quais spells pegar Eu achei completão demais, eu falei, pô, o Odd Rift precisa disso, porque no Law PC tem muito, eu tô jogando no Law PC e aí tem muitos sites No Odd Rift eu não conheço outro, se vocês conhecerem até deixem aí que eu faço um outro vídeo Então vamos analisar no vídeo de hoje se vale a pena ou não, né, tá entrando no Odd Fire aí Mas eu acho que de qualquer jeito é bom, tá? Mesmo que eu não concordar com as coisas que estão aqui Acho que vale a pena pra quem tem dúvida ou pra quem não quer ficar só procurando dentro do jogo Ou pra quem quer pelo menos uma explicação da parada Beleza? Pra quem não me conhece e pra quem tá com saudade, eu sou o Dex e bem-vindo, vamos lá Bora lá, time, eu vou começar com a build, guia de builds aqui Vou pegar um personagem que eu gosto, tá, de jogar, que aí eu posso falar um pouco melhor sobre ele, tá? Vamos com o personagem que eu tô achando o mais forte do meta atual, que é o Galho, tá? Ele tomou um buff e ele ficou extremamente forte Dá pra traduzir? Deixa eu ver Vamos começar por aí, ó Quero traduzir, sou o BR É, acho que não vai dar pra traduzir, hein? Então, é, o Translator já não pegou aqui Ah não, funcionou, 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 funcionou Construa um Galho com confiança, com a ajuda do guia de construção do Wide Fire, vamos lá Tá, construção de itens do Galho, a gente já começa aqui Galho suporte e Galho mid Então nós temos duas opções Tá, o Galho mid, ele já manda você começar aqui com o Orb do Infinito E depois já ir direto pra Rabadon Trazendo o Soul Easter aqui pra voltar com o Down A bota é de mana E eu não gosto desse Galho aqui, tá? Aí, ó, já começa por aí, eu já não gosto Por isso que eu tô te falando, é bom pra você testar, mas nem sempre você vai seguir Porque eu gosto do Galho de Horde of Ages, por incrível que pareça Ele é off-tank E hoje com o buff do, deixa eu ver se no suporte tá com a runa Aqui tá O buff do Aftershock, eu tô gostando mais de Aftershock do que de raio O maior problema do Galho sempre foi a runa O raio é bom, só que pô, aí você tem que fazer um galho pra estourar Realmente com essa runa, com essas runas aqui Vale até a pena você vir com essa build Agora, quando o Aftershock toma o buff, cara Putz, ele fica muito forte Eu tiraria o Hextech aqui, tá? É runa azul Depois eu vou falar sobre a build do Galho também A melhor build do Galho tá com runa azul hoje Pegando plantinha e andando pelo mapa rápido Que você faz muito estrago no jogo Mas, ok Então, sempre tem isso também No site de LoL sempre vai ter isso, tá? Por isso que normalmente eu procuro no ProBuild no site de LoL É porque não tem no Wide Rift, saca? Porque aí você pega os profissionais jogando na prática E vê o que eles vão fazer na prática, saca? Aí você vê como muda em cada jogo E por que que mudou Ordem de habilidade do Galho Ele e o Up a level 1 Ventos de Guerra No Galho do Mid Como o Galho do Mid vai rodar de Aftershock Eu começo com o Skull de Duran aqui, tá? Vamos ver se ele no suporte começa Também ele começa com Vence de Guerra Já não gosto, tá? E ele também foca no Vence de Guerra Mesmo no suporte Que não tem dano AP, hein, cara? Também não gostei dessa parte aqui não, hein? Eu vou de Skull de Duran Todas as skills do Galho voltam, tá? E o Galho full suporte Eu vou de Skull de Duran E depois eu vou de Soco da Justiça No Galho Mid Normalmente eu começo de Skull de Duran também 90% das vezes Porque eu não tenho push na maioria das matchups Só se eu tiver push, certeza Eu começo de Vence de Guerra, tá? Se eu conseguir levar a Wave rápido Mas aí no mid Eu vou pro Vence de Duran no máximo Tipo aqui mesmo Aí depois eu vou pra Skull E por último Soco da Justiça No Sup Aqui eu vou de Skull de Duran no máximo Da Runa Ok Feitiço de Jogo Inicial Galho pode lutar no início do jogo Como um campeão corpo a corpo Na maioria Explica, ó Na maioria da... Você vai ficar pra trás E usar Galho vezes de Guerra Pra acertar a Lacaz E derrubar inimigos Até o nível 3 Depois terá o Soco da Justiça Que permitindo que você Corra em direção ao alvo E quando você pode tentar O seu combo completo Do Raio, né? Que aí que é o combo do Raio Tem que conseguir acertar as 3 skills E dar o socão Puff Aí arranca muita vida do cara com o Raio O Galho tem um estilo de jogo diferente E tal Interessante, cara Eu acho interessante Não concordo Pode ser que eu peguei um exemplo ruim aqui Mas... 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 Se você quer escolher um personagem específico Vamos pro tier list deles aqui Pra gente ver como é que tá Depois eu posso fazer Só uma análise de tier list deles aqui Que é onde a gente mais gosta Mas eu quero ver geral S+, ó Eu gosto disso aqui Ninguém fala dela, tá? E ela tá bem forte, a Lilia Gosto bastante Tá muito forte essa bichinha Interessantíssimo Ah... A Caitlyn não tá tão forte assim Comparado com... Ah, mas tem Lucien aqui Tem Zaya aqui Ok Ok Heimer ainda tá aqui Ambeza tá aqui Tá, a tier list tá interessante Deixa eu ver no A aqui Ah, né Porque esse é S+, né? No S... Deixa eu ver se eu não concordo com alguém No A Tá, tipo... Por que Ambeza tá no A também? Ambeza top tá no A Ambeza jungle tá no S+, é Legal, legal A separação é legal A separação é bem legal Gosto bastante, hein? Tadinho do Singed, hein, cara? É o único C, cara Que tristeza Tadinho, velho Tá Na de runas Ó, o Grasp não tá aqui, cara Com o buff do Grasp Eu colocaria ele aqui Grasp não Grasp tá aqui O Aftershock não tá aqui Tá no B Não sei se não atualizou ainda, hein? 5.3 B? Nós estamos no B? Agora eu me confundi Não sei se nós estamos no B Mas o Aftershock tomou um buff Ficou bom pra caramba Ele voltou a ficar muito bom, cara Dá pra colocar no A, pelo menos O S eu não sei Teria que ir fazer uma conta Eu nunca fiz essa conta Tipo assim Qual que é Com certeza vai estar o tempo Um dos melhores pra descer Eu nunca fiz essa conta Tipo assim Qual que é a runa que mais vale a pena Eu vou fazer essa conta Me deixou curioso aqui agora E por último aqui Tier list de item, né? Eu tinha deixado separado aqui Cliquei Rabadon Como um dos melhores itens de mago Sempre vai ser, tá? O Coach Seal Ele fez um vídeo sobre isso O quanto o Rabadon Tipo assim O quanto o custo-benefício do Rabadon É bom, tá? Deve fazer até de segundo item Na maioria dos magos Ele fala que Na maioria das vezes Vai ser a melhor opção Exatamente porque são cinco caras Uns vão fazer defesa mágica Outros não E o Rabadon sempre vai te dar Muita vantagem sobre todos, né? Então vale muito a pena Principalmente no negócio Que mágica penetrecia Não entra no Rabadon também É muito absurdo aqui no wide lift Cara Clique de força também É muito forte Tá muito forte Desde que ela tomou o buff Ficou difícil até fazer ruptor Na maioria dos jogos Mas eu puxo ruptor Grande parte das vezes Porque dois tanques Também é muito forte No time de lá E sempre tem A zona é forte Eu entendo Mas o estilo de jogo dela Que é diferente Tem que pensar Essa bota aqui Eu já não concordo Se é a mais forte não, tá? Porque Presta atenção Cadê a bota de vida De... Ah, tá aqui A mercurio, né? Que eu ia falar Ela dá 200 de vida Tá vendo? Essa aqui dá 150 de vida Ela dá 35 de mais resiste E ela dá 35 de arma Então seria meio igual 25 de movimento 45 de movimento 45 de movimento 45 de movimento Já puxa de 13 da hora Já puxa de mercurio É uma maioria das vezes Cara Eu gosto dessa ideia Não sei se a Yumi também entraria aqui Gosto do Infinity War para Mago também, tá muito forte O Armog não concordo Está aqui, Coração de Açã concorda É bem forte aqui também Deixa eu ver o que mais Amaranta eu gosto, tá? Olha o item que eu acho forte, velho É caro, mas é muito forte 60 de arma ou 60 de mágica existe, é muita coisa, cara É muita coisa, você defende muita coisa Ouro é boa pelo efeito Esse Hextech também está bom, sou o Lister O Stealer está muito bom, está bem bom mesmo Estou divino, né? Ok Gargolítica é muito boa aqui no negócio Zeke Interessante, vamos ver o item ruim Quais são os itens ruins? Olha, o Essence Reveal está como ruim, hein? Interessante, o Mejai como ruim e o Inter também como ruim É... É complicado, é porque são poucos personagens que fazem Mas ele é bem legal para os personagens que fazem Por causa da mana que ele mantém, né, cara? Ó, o Stallion também está bem baixo Acho muita gente... Ele é bem interessante Eu estava tentando até fazer ele com a Galho Mas, pô, realmente ele é fraco comparado com os outros E o preço dele, só que eu... Tu gosta dessa lista? Ah, não, agora Hillar eu já não concordo tanto Ele é fraco, mas ele é muito core o efeito dele Principalmente se jogar... Singer, por exemplo Core, é... Morgana, meio core Tem muita gente que precisa dele, né? Faz muita diferença de jogar com ele O Uden aqui... Hum... Difícil, hein? Redenção aqui... Mas, cara, querendo ou não Eu queria... Porque talvez já tenha gente que não conheça, né? Acho que é o site mais completo que tem de Idrift Eu acho que vale a pena dar uma olhada É... Você pega uma base Você vai pegar uma base E eu acho que para a base é muito bom Tudo que eu estou falando aqui Para vocês É meio que para um jogador tryhard, né, cara? Porque eu gosto de jogar E joga há muito tempo já, pô Eu jogo desde o lançamento do jogo Então, dificilmente Eu tenho as mesmas opiniões de um jogador Que joga sempre, assim Só por jogar de casual Então, por isso que eu mudo Tipo o MF aqui, por exemplo Não é VSM Build, quer ver? Não, não é, ó Ele está usando Sense River Eu odeio Sense River, né, galera? Mas eu faço Essa letalidade de início aqui Eu adoro ela Então... Algumas coisas, tá vendo? Tipo assim, não é a pior build, tá? Mas dá para você melhorar Essa build bem melhor As runas também Eu não uso essas runas, tá? Não gosto Eu gosto de First Attack nela Eu acho muito interessante Deixa ela muito forte nesse jogo Uma bota de letalidade acaba Eu não gosto dessa bota também A bota de letalidade Deixar ela muito forte no primeiro B Você dá o primeiro B já pegando, entendeu? Então, tipo assim Isso aqui É algo para iniciantes Cara que vai até o mestre, sacou? Que nunca passou do mestre Que joga até o mestre ali Pô, isso aqui te ajuda Mas se você quer melhorar bastante Você vai ter que Entrar mais a fundo, saco? Eu acho que o site aqui é muito para Para a borda Para a galera em geral Mas quando você entra mais a fundo Você vai pegando algumas coisinhas assim Que os mono tem Que os pro player tem Que a galera que joga mais tempo tem Saca de maldade E aí você vai melhorar Mas ainda assim Eu acho que é um bom site É um bom conselho Entra aí Wide Wide Rift Fire Muita gente procura É bem completinho Eu acho que é o único Olha, tem a versão dark dele Apesar da versão dark Até minha câmera melhora Eu gosto mais de mexer na versão dark Das parada Eu acho mais legal É isso, guys O que vocês acharam do site? Assiste o vídeo de ontem aí Para vocês verem as tretas Mentiras É uma análise Que eu fiz completinha Do vídeo do campeonato E eu não sei se eu vou fazer Um vídeo de análise Do campeonato Que rolou ontem O que vocês acharam? Um beijo para vocês Até mais Fui